Eu recebi aqui de um colega um vídeo da Boitempo de uma fala do Safatli e ele ressalta duas coisas na fala dele. Primeiro, tanto faz quem ganha a eleição. O programa do Bolsonaro vai ser imposto goela abaixo, ou seja, privatizações, um acerto tratamento neofascista das coisas. Segundo, a esquerda tem que radicalizar e sair fora do campo da política como nós a entendemos para que haja um contrabalanço, e ele diz claramente, um contrabalanço do tipo da Guerra Fria, onde ninguém dava um passo na frente, porque se desse, o outro também dava e seria a catástrofe. Eu fiquei pensando nessas duas condições e fiquei imaginando como é que se produz um cérebro tão tacanho e tão deturpado quanto esse cérebro do Vladimir Safatli. Quer dizer, em que mundo ele vive? De que ele está falando? Como é que se paga um professor universitário para ele chegar a essa situação de demência praticamente? Praticamente uma demência. Primeira coisa, quer dizer, se ganhar quem for, não importa, o processo democrático não vale nada no Brasil. Não vale nada. Os militares, os militares, não sei de onde ele tira essa cabeça, vão nos impor, seja qual for o presidente, ele até cita, vai ser uma coisa meio ala Turquia, os militares vão nos impor um projeto de governo. Os militares, os militares. Ele nem viveu 64, ele é jovem, ele não viveu nada disso, mas ele acha que tem uma entidade chamada os militares que vai nos impor um projeto ganhando e perdendo a eleição. Isso já é uma paranoia, acreditar que o exército está politizado e que tem um projeto dentro do exército político hoje no Brasil. E que esse projeto político é um projeto privatizante, que os militares estão unidos nisso e vão nos enfiar a goela abaixo, quem seja, não importa o vencedor. Diz isso, ele diz isso. E o segundo é ele pedir para a esquerda uma radicalização no sentido praticamente da quebra da institucionalidade, porque ele diz que a direita está jogando para quebrar a institucionalidade e nós não reagimos com a quebra da institucionalidade. E nós somos uma esquerda, ele diz nós, não sei quem que é esse nós, mas ele diz que a esquerda está legalista. Então ele está supondo, pelo que eu entendi, ele está supondo que a gente deveria pegar em armas e quebrar a legalidade democrática porque a direita está quebrando. Ou então chamar a população para ir para as ruas. Por que ele não chama? Por que ele não chama? Se nem o Lula, que é uma liderança que está na frente das pesquisas na hora que foi preso, não chamou ninguém, por que que? Então, às vezes eu fico pensando que a burrice da direita é uma burrice saudável, porque é uma burrice onde o sujeito não estuda para ficar burro. Agora, a burrice da esquerda é uma burrice patológica, porque um cara como o safato, ele lê, ele estuda para ter esse tipo de ideia, que não precisa estudar. E ele chega claramente a dizer que a esquerda é de um iluminismo pueril, porque acredita no diálogo, acredita no convencimento, acredita na explicação das coisas para os outros. Ele acha que o diálogo é um diálogo que vai tentar convencer o Bolsonaro que é de direita. Não, não. O diálogo é para convencer os eleitores do Bolsonaro que não necessariamente votam ideologicamente. Muita gente vota pragmaticamente, preocupado com o seu bolso. Então, vale sobre esses o convencimento de que o programa econômico do Bolsonaro, o programa de vida do Bolsonaro, não vai dar certo. É como dizia o Richard Rorten. Eu sempre tenho que acreditar que eu convenço um nazista de que a sociedade nazista não é boa para ninguém. Exceto o próprio Hitler. Então, eu sempre tenho que acreditar nisso, porque se eu não acreditar nisso, não é que eu não acredito na política. Eu não acredito na condição humana de exercício da linguagem. Então, o que está fazendo aqui? O que ele está fazendo? Ele que saia da universidade, vá lá para o Mato Grosso, onde tem a fazenda dele lá, as terras do pai dele, sei lá. E ele contrata um pequeno exército para montar para fazer a guerrilha do Araguaia, já que ele não acredita no diálogo, na conversação, no convencimento. Se as pessoas lançam argumentos conservadores, e muitas vezes pessoas que não são conservadoras entram para os argumentos conservadores, o inverso também é verdadeiro. Se a racionalidade da nossa conversação não leva a gente a mudar de posição, o que estamos fazendo no processo histórico? Não é uma questão de, ah, eu só confio na democracia liberal e no centro político, radicalizou eu não confio mais. Não, não, eu confio na possibilidade de nós radicalizarmos a direita e a esquerda e continuarmos ainda conversando, claro. Eu confio que a gente pode continuar conversando até na guerra. Inclusive durante a guerra se conversa. A racionalidade, mesmo quando a arma entra, a racionalidade não sai. Sinceramente, gente, eu acho que é triste isso, né? É triste isso. Vê um sujeito desse que estuda, produz os livrinhos dele, né? Quando chegar a esse ponto de completa insanidade, né? Por que que ele está falando? Se a nossa linguagem, a nossa comunicação não convence ninguém, por que que ele vai dar uma palestra? Por que que ele vai falar? Por que que ele não para de falar? Ah, mas eu quero... Por que? Ele não precisa convencer os partidários dele, né? Ele precisa convencer os outros que não são os partidários dele. Mas se ele não acredita no poder do convencimento, por que que ele está fazendo ali? Então, eu vejo essas figuras assim, não é? Por exemplo, você pega um ponder na direita e um safátil na esquerda. O ponder, ele não acredita num mundo melhor. Então, por que que ele fica falando? Por que que ele fica conversando? Deixa o mundo, deixa o barco correr. Não fale mais nada, não dê palestra, não escreva mais nada. Você não acredita num mundo melhor? Deixa o barco correr aqui e vá curtindo as pioras do mundo. Não, ele continua falando. Ele quer convencer as pessoas de que a proposta dele é melhor e que leva ao mundo melhor. Claro que quer. E o outro não acredita na racionalidade, não acredita no convencimento. Mas por que que continua falando? Por que que não vai lá pra fazer a dele lá, fazer a luta armada? Ou então, se tranca no banheiro e fica quietinho, não escreva mais nada. São dois polos de duas pessoas que estão sob efeito de uma doença grave, que é a deterioração neuronal. Os neurônios vão se deteriorando e a pessoa vai se transformando nesta imbecilidade, que é negar aquilo que está fazendo e não perceber. Estou num processo de exercer o meu diálogo, estou montando um raciocínio para ser persuasivo, mas ao mesmo tempo dizendo que isso não vale nada. E não perceber que está fazendo isso. Não sei. Eu acho que extrapolou já a burrice. Eu acho que isso já é uma patologia, já é uma doença mesmo de figuras assim como o Pondê, como o Safatle. É deplorável isso. É deplorável que exista gente assim. E eu fico até com dó das universidades que contratam essas pessoas. Qual a utilidade disso? Qual a utilidade de uma pessoa chegar para você e falar Olha, isso aqui que eu estou fazendo não leva a nada, mas vou continuar fazendo e vou continuar recebendo do Estado ou de uma universidade particular para continuar fazendo isso. Tem um pouco de desvio de caráter também você continuar recebendo para fazer uma coisa que você não acredita e ainda por cima diz cínicamente que não acredita. É isso, gente. É o fim do mundo. O fim do mundo a gente tem que conviver com esses doentes falando qualquer coisa.